Olá pessoal, para você que nos acompanha, notícia divulgada agora há pouco pelo portal UOL de Notícias, justamente de um estabelecimento comercial Quintal do Espeto, que fica na cidade de Santo André. Na madrugada de hoje, ou seja, domingo para segunda, criminosos fizeram 15 funcionários do restaurante Reféns, mas graças a ação rápida da PM, que chegou em 7 minutos no local, 3 desses criminosos foram detidos pela polícia. Trazer um resumo da reportagem do UOL, foram 4 homens que invadiram o restaurante localizado na Rua das Figueiras, por volta de 1h da manhã para roubar o cofre, e segundo informações, dentro desse cofre estaria guardado o dinheiro arrecadado no final de semana. No momento da invasão, os celulares dos funcionários foram recolhidos, foram pegos pelos criminosos, porém um deles conseguiu ainda acionar a polícia, a ação dos ladrões foi registrada justamente por câmeras de segurança interna do local do Quintal do Espeto. O gerente foi agredido, obrigado a abrir o cofre, foram roubados 41 celulares do estabelecimento e quase 2 mil reais do caixa. A polícia chegou ao local, como a gente destacou, 7 minutos após o início da ação e prendeu 3 suspeitos. O quarto homem fugiu pelo telhado. O trio foi preso em flagrante por roubo e também vai responder por associação criminosa. Uma arma foi apreendida. A suspeita inicial é de que um ex-funcionário tenha repassado informações sobre este cofre do restaurante. E a boa notícia, graças à ação da PM, todos os objetos roubados de dinheiro foram recuperados. Repórter Leandro Amaral.